Olá turminha, tudo bem com vocês? Como que tá sendo as atividades aí em casa com o papai e com a mamãe? Estão legais? Mas ó, já já a gente volta para a escola, tá? Para fazer lá com toda a turminha junto na sala, tá bom? Bom, hoje nós vamos cantar a musiquinha do seu lobá para finalizar todas as atividades que nós fizemos da coxina, tá bom? Eu vou mostrar aqui o animalzinho para você e você vai falar aí de casa, tá bom? Vamos começar então? Vamos lá! 3, 2, 1! Seu lobá tu tinha um sítio ia ia ó, nesse sítio tinha um patinho ia ia ó, era quaco, quaco pra lá, era quaco, quaco pra cá, era quaco, quaco pra todo lado ia ia ó, seu lobá tu tinha um sítio ia ia ó, e no seu sítio tinha um gatinho ia ia ó, era miau 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 pra lá, era miau 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 pra cá, era miau 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 pra todo lado ia ia ó, seu lobá tu tinha um sítio ia ia ó, no seu sítio tinha um cachorro ia ia ó, ia ia ó, seu lobá tu tinha um sítio ia ia ó, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra todo lado ia ó, seu lobá tu tinha um sítio ia ia ó, seu lobá tu tinha um sítio ia ó, do lado, ia, ia, ó. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó. E no seu sítio tinha uma galinha, ia, ia, ó. Era cocó, cocó pra lá, era cocó, cocó pra cá, era cocó, cocó pra todo lado, ia, ia, ó. Muito bem, turminha. Gostaram da busiquinha? Mataram um pouquinho da saudade das relações? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!